Me vejo aqui, está com as herdeiras da Portela, vamos começar por aqui, ela é a filha dele. Zequete, herdeira do samba. Começa o nome. Meu nome é Jay Zequete. Andréia Moreira, filha de Wilson Moreira. Daniela Eduardo, filha de Mauro Eduardo. Mônica Trept, filha de Castinha da Portela. Olha, a velha guarda, que na verdade é a jovem guarda, são as herdeiras da Portela. Bom carnaval todo e todo o meu respeito a vocês. Agradeção da Portela!